E aí gente, eu estou aqui na igreja, opa que tremendo, nós vamos fazer um piquenique que tivemos oculto aqui de manhã E eu resolvi filmar aqui para mostrar a vocês como é bonito esse lugar que eu estou aqui com o pessoal Vou filmando lá para dentro para mostrar como é que é lá dentro da igreja e aqui esse lugar tão bonito Beijo para todos, vamos ver Tá tendo um piquenique, piquenique o que mais o pessoal comendo aqui dentro, olha a galera ali Deixa eu ir lá fora de novo Obrigado Boa, daqui a pouco eu vou Toda essa galera aí é da igreja, pessoal que está aqui, a igreja está crescendo muito rápido aqui Então, uma parada aqui, a gente vai ver as imagens de cima E aí 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 E aí